Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu troco pra vocês O vídeo pra nós falarmos aqui sobre licenças de times brasileiros Tanto em PES quanto FIFA Sim pessoal, hoje uma vez por todas nós iremos entender de fato Como é que funciona toda a licença aqui dos times brasileiros nos games de futebol Então você que não sabe, velho Por que que não temos os times brasileiros presentes no FIFA Por que que temos os elencos brasileiros parcialmente licenciados no PES Você irá entender tudo o que se passa aqui hoje Ele tenta fazer um vídeo bem completo Então fica direto ao final que eu tenho certeza que mesmo que o vídeo saia longo Vai valer a pena você ver todo o tempo E ficar todo o vídeo aqui comigo O que será muito esclarecedor pra muitas pessoas Então já deixa o seu like aqui abaixo Não esquece de deixar o seu gostei E também de se inscrever no canal Caso você seja novo pra não perder mais nada Eu irei trazer tudo sobre as próximas DLCs do PES As próximas informações do FIFA E até sobre o novo game que sairá em breve FIFA 21 e PES 2021 Então não quer perder nada? Se inscreve aqui abaixo, mano Então vamos lá Bom pessoal, eu achei uma fonte bem legal, bem bacana Que eu vou estar aqui deixando o primeiro link na descrição Que inclusive vocês já estão vendo aí na tela Pessoal, estou com o site aberto Eu irei lendo o que está escrito E irei tentando explicar Por isso que é capaz do vídeo ficar longo Então vou me resumir ao máximo Só quero dar um lembrete pra vocês Me sigam lá no meu Instagram Que está aqui o primeiro link na descrição Arroba Manoel Boficial E amanhã sairá um vídeo comigo Lá no canal de uma parceira aqui do canal Chamada Vitória Manoela Eu gravei um vídeo bem bacana com ela Que vai sair lá no canal dela Então mano, dá uma olhada Já chega lá marcando presença O vídeo vai sair amanhã Então fica de olho Se inscreve lá no canal dela Está aqui no primeiro link na descrição E no primeiro comentário fixado Então se inscreve lá Porque realmente o vídeo de amanhã Que vai sair amanhã comigo Ficou muito legal, velho Nós fizemos alguns desafios Alguns jogos E ficou muito bacana Então se inscreve lá no canal dela E dá essa força E já comenta lá Vim pelo Manoelba Pra ela ficar sabendo Que é a nossa força aqui no YouTube Então vai lá Se inscreve lá E confere o vídeo que vai sair amanhã comigo Beleza? Então vamos lá Vamos sem perder tempo Vamos falar aqui o que temos pra hoje Iremos aqui Só vocês já de verem O título da matéria É FIFA PES e Times Brasileiros A questão do licenciamento de clubes E jogadores nos games de futebol É claro que Totais créditos para o site Aqui, a Danaline Que é o site que realizou essa matéria Vai estar aqui no primeiro link na descrição Eu vou lendo junto com vocês E vou tentar explicar Ao máximo o que eles dizem Né pessoal? Beleza? Recentemente A EA Sports revelou alguns detalhes Do novo conteúdo adicional De seu game de futebol FIFA 20 Receberá no dia 3 de março Relacionado aos três torneios Organizados pela Comebol Sendo eles A Copa Libertadores A Sul-Americana E a Recopa Sul-Americana Bom, dia 3 né pessoal Hoje é dia 2 Então simplesmente sairá amanhã Amanhã teremos a DLC do FIFA E eu irei trazer vídeo para vocês amanhã Falando sobre ela Tudo que veio Tudo que incluiu de novo Beleza? E eu, é claro Vamos tirar a grande dúvida Será que os times brasileiros Viram genéricos Viram licenciados Vamos descobrir amanhã Como vocês podem ver aqui Bem retratado A imagem da equipe do Palmeiras Totalmente genérica Né pessoal? Essa Que é uma das principais equipes do Brasil Não só o Palmeiras Mas o Flamengo O São Paulo O Vasco Todas as equipes estão totalmente genéricas Só com seus uniformes E logos licenciados Né pessoal? Então se você quer entender melhor O que que essas equipes parceiras da Konami Exclusivas da Konami Estão fazendo no FIFA Dá uma olhada nesse vídeo Que tá aí no card Que lá eu expliquei bem melhor pra vocês Beleza? Vamos lá Bom, no passado Grande parte das desenvolvedoras Que produziam games de futebol Não se preocupavam Sobre questão ligada A licenciamento de seleções Clubes e jogadores Onde muitos deles Como era o clássico Pro Evolution Soccer Né pessoal? Vocês lembram bem Se eu não me engano Era Superstar Soccer Que tinha o lendário Alejo Como outros jogadores bem populares Né pessoal? Aqui ó Ele até diz isso aqui Né pessoal Então podem ver Que por essa época Aqui né pessoal Eles começaram a se importar Em trazer um realismo ao jogo E não fazer um jogo Apenas por diversão No estilo arcade Né pessoal? Eles começaram a retratar A tentar retratar a realidade Assim atraindo a atenção Dos times Que começaram a se importar Com o direito de uso De suas imagens no game Beleza? Então podem ver né pessoal Que aqui fica claro Que pra conseguir o licenciamento Na maioria dos países Simplesmente a empresa de game Vai lá Contata A Premier League Ou a Bundesliga E consegue sim ter A licença do campeonato Né pessoal? E automaticamente Por esses países Que possuem o FIFA Pro Eles conseguem sim Ter acesso Ao nome dos jogadores Um exemplo simples Vem da Inglaterra Berço do futebol Lá responsável No país É a FA Né pessoal? Que é o Football Association É a desenvolvedora Que consegue os direitos De reprodução Dos campeonatos Do país Em seus games Poderá utilizar Os emblemas Uniformes Jogadores Dos clubes Das quatro divisões E desde 2014 A EA Sports É detentora Dos direitos Da Premier League Né pessoal? Primeira divisão Na Inglaterra Beleza Podem ver aqui Cita né pessoal Que desde 2014 Desde 2014 A EA Sports É detentora De todos os direitos Exclusivos Da Premier League Então é Desde lá A Konami Vem trazendo-se Um torneio genérico Que promete continuar Por muitos Mais anos Né pessoal? Porém como Por exemplo A Konami consegue ter Os jogadores licenciados Da Premier League Mesmo não possuindo A licença E da FA E dos clubes ingleses Em seu game Aqui entra em ação A FIFA Pro Né pessoal? Então vamos ler aqui O pequeno resumo Entre as diversas funções Do FIFA Pro Uma delas É ser responsável Por gerenciar O direito de margem Dos jogadores Que atuam Nas confederações Parceiras Da organização Que atualmente São 63 países Com mais de 60 mil Jogadores E jogadores representados Então podem ver Né pessoal? Que 63 países São afiliados Ao FIFA Pro Então Qualquer Um desses países Que o PES Quisesse Introduzir no game Não precisaria Tanto assim De um contrato Com a própria liga Né pessoal? Eles poderiam Sim trazer a liga genérica Que não seria Tão ruim Porque com a inclusão De Option Files Poderíamos licenciar eles E os jogadores Já seriam automaticamente Licenciados É só ir lá E negociar Com a FIFA Pro Que teria sim A licença De todos os jogadores De toda a liga Infelizmente Dentre esses 63 países O Brasil não é um deles Né pessoal? A Argentina é Com o BAE Mas Brasil não é Então Realmente por isso Que não temos Jogadores brasileiros Também Ela atualmente Possuirá Automaticamente Possuirá Direito de uso De imagem Dos jogadores Que são representadas Pela organização Assim facilitando Questões ligadas Ao licenciamento Após o pagamento Dessa licença O valor é repassado Para associações Nacionais Dos jogadores Para que estas O paguem Em seus países Né pessoal? Então os jogadores Recebem aqui Como vocês podem ver Eles jogam no torneio Então automaticamente O torneio Que é afiliado A essa entidade Que o Vipro Consegue sim Já ter acesso A imagem desse jogador Independentemente Do país Podem ver aqui Né pessoal? Mais 60 mil jogadores Em 63 países Então o cara Joga aqui no Brasil Vamos supor que é um cara Que está processando A eSports Joga no Brasil Nessa Que eles classificam Para algum time Da Inglaterra Automaticamente A eSports Já pode utilizar A imagem dele Ou talvez Eles optem Por não fazer isso Realmente por Ainda ter questões Pendentes Quanto ao processo E tal Mas eles já possuiriam Sim a imagem Do jogador Por ele atuar Nesse país Que possui O Vipro Mas aqui no Brasil Enquanto ele jogar No Brasil Ele tem a resposta Se quer ou não Dar a sua imagem Mas nessa Que ele muda Para um país Que faz parte Do Vipro Ele não tem mais comando Né pessoal? Simplesmente o Vipro Consegue sim Ter acesso A toda a sua imagem E se responde Pela imagem dele Nos games de futebol Vamos lá Entretanto existem Alguns casos específicos Envolvendo licenciamentos De clubes Como é na Itália Por exemplo Lá quem deseja Adquirir os direitos De imagem Da liga profissional De futebol Italiano Atualmente Chamada Série A Só terá direito De reproduzir Oficialmente O logo A taça E a bola Oficial do torneio Sendo que aquele Que queira possuir A licença Dos times Deverá conversar Com os 20 clubes Participantes Do campeonato Para fechar o contrato De direito de imagem Né pessoal? Como vocês sabem Atualmente a Série A Está licenciada Tanto no PES Quanto no FIFA Né? Ano passado não tinha No FIFA Mas tinha no PES Mas agora está presente Como vocês bem sabem A Premier League Mesmo que alguma equipe Seja genérica Seja exclusiva Da Konami Como é o caso Do Arsenal e tal Ele pode sim Ser licenciado no FIFA Porque o FIFA Tem esse contrato Com a Premier League E a Premier League Tem acesso As imagens Como é o caso Da Comebol Aqui na América Latina Né pessoal? Então mesmo que a equipe Seja exclusiva da Konami A E-Sports Pode utilizar Mas como vocês puderam ver Na Itália Não é assim que funciona Né pessoal? Então mesmo que a E-Sports Tenha esse contrato Com a Liga Italiana Não dá o direito De utilizar a Juventus Por isso que a Juventus É genérica no FIFA E exclusiva no PES Realmente porque A Liga Italiana Não concede o direito Das imagens dos clubes Mas sim A própria equipe Né pessoal? Vamos lá Foi assim que por exemplo Que no ano a Konami Conseguiu assinar o contrato É o que eu acabei de falar Né pessoal? É simplesmente o que eu acabei De explicar aqui pra vocês Em nosso país Toda essa questão Ligada ao licenciamento Do campeonato local É digamos Bastante complicada Assim como na Itália Caso um estúdio firme Uma parceria com a CBF Ela só possuirá O direito de imagem Em relação ao logotipo Bola e troféu Do campeonato brasileiro Sendo necessário Negociar com cada clube Participante Os direitos de uso De seus escudos E uniformes Basicamente eles Basicamente é mais ou menos Assim no Brasil Né pessoal? Porque a Konami Tem sim o direito Da CBF E não necessariamente O direito de todas As equipes Né pessoal? Mas isso facilita bem mais Para que a Konami Consiga licenciar A equipe 100% Tanto com seus logos Uniformes E seus jogadores também Por ter esse contrato Com a CBF Realmente se torna Bem mais fácil Do que é Pra EA Sports Ter esses jogadores Porém os acordos Com os clubes Não garantem o direito De imagem De seus jogadores E aqui entra A grande complicação Primeiramente a CBF Não é uma das confederações Que fazem parte Do FIFA Pro Assim tanto a Konami Quanto a EA Sports Não podem utilizar Né pessoal? Como vocês puderam ver Aqui deixa claro Que cada jogador Realmente se licencia Por ele mesmo Cada jogador Responde por sua imagem Então mesmo Que a equipe vá lá Licencie tanto com a CBF Tem um contrato com a CBF De parceria E tanto com o clube Como é o caso da Konami Vai Tem um contrato com o Flamengo E com a CBF Ou seja Tem um contrato com a equipe Que esse jogador jogue E com a liga Que esse jogador joga Mas não necessariamente Ele irá aparecer no game Isso aí é ele que decide Ele que negocia Com a empresa de games E ele que fala Ele que dá a resposta final Se quer ou não Aparecer no game Né pessoal? Aqui no Brasil Ainda é assim E em 2011 Foi incluído ali Pelé né pessoal Que é o seguinte Né pessoal O direito ao uso Da imagem do atleta Pode ser Por ele cedido Ou explorado Mediante ajuste contratual Da natureza civil Com fixação de direitos Como puderam ver É basicamente isso Né pessoal Cada jogador responde Por sua imagem A partir de 2011 Tivemos essa lei Introduzida Que se não me engano Foi em 2014 Quando tudo começou A desandar Né pessoal Essa lei foi incluída E muitos jogadores Começaram a ver aí Uma brecha Para conseguir processar Empresas de games Por coisas que aconteceram Lá atrás Lá em 2005 E 2006 Quando essas leis Não estavam em vigor Por isso que daí Começou a grande polêmica Né pessoal O grande embate Que temos entre os clubes Brasileiros E a eSports Não só Não os clubes brasileiros Em si Mas os jogadores Que jogam nesse torneio Sendo assim Cada jogador Deve negociar De forma independente Beleza A primeira liga Né pessoal A licença da FA e da FIFA Pro Total de duas licenças Temos por lá O campeonato brasileiro A série A do Brasil A licença da CBF Para possuir Os direitos de imagem Do logo Tataça e bola Que aqui é uma licença Também temos a licença Dos 20 clubes brasileiros Que disputam A série A Que no caso Alteira parceria com a CBF Você consegue ter acesso a isso O contrato com cada jogador De cada clube Fazendo uma média De 22 jogadores por time 440 contratos Deveriam ser assinados Pela licença Dos jogadores brasileiros Então puderam ver Aqui não é fácil Não é simples Eles tem que ir atrás De todos os jogadores Isso que realmente Complica muito Porque realmente Não é tão complicado Para a eSports Sendo a eSports Para a conta Konami Trazer as equipes brasileiras Isso sempre acontece Com exceção do FIFA 15 Todos os outros games Tivemos sim A licença das equipes Nem que seja no mínimo As equipes licenciadas Porém realmente O grande problema É os jogadores Que por muitas vezes Optam por não aparecer No game Né pessoal Realmente não é fácil Né cara Aqui ó Basicamente no Brasileirão Aqui essa média Teríamos 440 jogadores Né velho 440 Imagina Você ser uma empresa De games Você ser responsável Por isso E ter que negociar Com 440 atletas Não é fácil Né pessoal Por isso que Deve ser feito Um trabalho de longo prazo Para conseguir trazer A licença do Campeonato Brasileiro Como vem sendo feito Pela Konami Desde 2017 Eles tem essa parceria Com a CBF E aos anos Cada ano que passa Eles conseguem licenciar O maior número De jogadores brasileiros No game Aqui ó Só no Brasil Temos um total de 461 licenças Que devem ser feitas Né pessoal Tudo isso Só aqui no Brasil Lá na Inglaterra São duas Só para vocês terem ideia Né pessoal Por isso que a EA Sports Realmente foca muito Porque ele só tem que fechar Dois contratos Aqui no Brasil Tem que fechar isso tudo Né mano Juntando tudo Jogadores Equipes Uniformes CBF Entidades E então É uma bagunça Né cara É uma bagunça Com essa nova regra Centenas de jogadores Começaram Então a entrar na justiça Contra a Konami E a EA Sports Alegando sim Que as duas desenvolvedoras Utilizam de forma Indevida as suas imagens Foi o que eu falei Né pessoal Que alguns jogadores Encontraram alguma brecha No contrato Para conseguirem Indenizações Né pessoal Durante Em cima Dessas empresas Realmente conseguir processar E conseguir tirar Um proveito Uma vantagem Por trás disso Beleza Uma busca rápida E tal Aqui ó Que falar tudo Sobre os processos Que foram metidos Em cima Principalmente da EA Sports Do que na Konami Nem tanta Mas a EA Sports Foi a que mais sofreu Com isso Novas desenvolvedoras Acabaram desistindo Por alguns anos De tentar a licença Por completo Dos clubes brasileiros A EA Sports Desistiu até hoje Ainda não Foi atrás Principalmente Dos jogadores brasileiros A Konami Realmente ainda está lutando Para conseguir ter O direito Né pessoal Do lado da EA Sports Desde o FIFA 15 Que não temos Né pessoal Os times brasileiros Já a Konami Decidiu encerrar Todas essas questões Jurídicas E processuais E vem investindo Forte no licenciamento Dos clubes do Brasil Isso que os jogos De futebol FIFA e PES São sempre os mais Procurados no mercado Brasileiro Porque são os principais No mundo Né pessoal A franquia do Pro Evolution Soccer Possui licença oficial Do Brasil Da série A E série B Sendo os 6 deles Que são exclusivos Né pessoal E com grande parte Dos jogadores Sendo representados De forma oficial No game Com os contratos Indivisuais previstos Bom pessoal Vocês podem ver aqui Pelo que eu estava Percebendo Pelo que eu vi O que eu li Para fazer esse vídeo Mano Simplesmente A série A É muito 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 mais Complicado Do que a série B Para se licenciar Os jogadores Porque todos os jogadores Da série B Pelo menos 99% Deles Optaram sim Por aparecer no game E todos eles receberam O mesmo valor Que não era um valor Astronômico Não era um valor alto Todos os jogadores Toparam receber o mesmo valor Para aparecer no game Sendo popular Ou sendo um tipo De jogadores mais populares Quanto aos menos populares Todos receberam os mesmos valores Para aparecer no game Mas aqui no Brasil Não né cara É tanto brilhantismo Que os caras Querem sim Dar uma de monstrão E não aparecer no game Sem com que a empresa Dê o valor que ele quer E isso realmente Por muitas vezes Acaba prejudicando Bem mais Os consumidores Que não conseguimos Ter as nossas equipes 100% Retratar o game E isso é bem decepcionante Porém São os flores Para a Konami Para realizar a atualização De elencos Por exemplo A empresa deve Renegociar o contrato De uso de imagem De jogador Para poder realizar A transferência De jogador Bom pessoal E o tempo Vocês podem ver Entretanto esse anúncio Acabou gerando Um grande impasse Em relação As licenças Principalmente ligadas Aos clubes brasileiros E parceiros exclusivos Da Konami Num regulamento oficial Da Libertadores Onde os clubes São obrigados a assinar Participarem do campeonato Né pessoal Essa é a lei Onde as equipes Que jogam o torneio Que assinam o contrato São obrigadas a aparecer No FIFA Né pessoal Que eu falei isso Em outro vídeo Que está aí no card De dar uma olhada Que eu expliquei melhor Toda essa situação Que inclusive As equipes Que são exclusivas Da Konami Foram obrigadas A aparecer no FIFA Realmente por causa Dessa lei Simplesmente A Comebol Tem o direito Sobre eles Mesmo que sejam exclusivos Da Konami Como as equipes Da Primeira Liga Né pessoal Pode aparecer no FIFA Porque o FIFA Tem contrato Com a Libertadores Eu acho que eles fizeram Realmente na intenção Né cara Não A Konami tem contrato De exclusividade Com times brasileiros Vamos fazer isso Porque assim Nós conseguimos Uma brecha Para conseguir termos Esses times licenciados Provavelmente Isso também Deve ter pesado Na decisão Né pessoal Resumidamente Os clubes Devem ceder Os seus direitos De imagem Degradando principalmente Os clubes brasileiros Como é informado Pela Foi a São Paulo Que reportou Que esses times Já notificaram A Comebol Sobre isso Né pessoal Porque eles são Exclusivos da Konami E apareceram no FIFA Então realmente Os clubes Foram lá e notificaram Perguntaram por que Isso havia acontecido Com tudo isso Em mente Possivelmente A novela das licenças Envolvendo E a Sport Konami Pode se arrastar Por mais algum tempo O que pode acarretar Por exemplo Na retirada dos times Da futura atualização Do FIFA 20 Bom É claro Acho que isso não vai acontecer Mas ameaça sim A presença dos times brasileiros No FIFA Né pessoal Ameaça um pouco sim A presença deles Ainda estão sim Em conversas Ainda assim Está em negociação Isso ainda não está decidido Mas tudo pode acontecer Né pessoal Eu acho que não Tem muito Né pessoal Aqui eu acho que Ok Aqui fala um pouco Sobre o Bomapet Também né cara Criado pelo que hoje É conhecido como Geomatrix Como eles acreditavam Que na época Que a franquia Bomapet Se tratava De uma série de jogos Produzida no Brasil Mas na verdade O Grêmio se trata De uma grande modificação Feita no Inim 1110 Trazendo diversas mudanças Que vão desde os menus E músicas Até a edição completa Dos clubes brasileiros Com uniformes e times 100% atualizados Até hoje é impossível É claro né pessoal Isso daqui era simplesmente Uma equipe que fazia pet Uma pequena equipe Não era um game oficial Eles simplesmente pegavam Um game e modificavam Coisas que ainda acontecem Né pessoal É claro Bomapet não mais Né pessoal Apareceram outras empresas Como o BM Pass Que é bem popular Né pessoal Em trazer pets para PC Que eles estão se negociando As equipes É claro É uma pequena equipe De modificação dos games Então necessariamente Eles não precisam ter Os contratos com os jogadores Para ter as imagens deles Né pessoal Então isso justifica o fato De sempre termos Os jogadores licenciados Tanto são os pets Da BM Pass Como no Mamapet Em ambos Em todos os outros Games modificados Ou pets Né pessoal Como são chamados Então o vídeo Hoje foi esse pessoal Espero que vocês tenham curtido Foi bem esclarecedor É claro Que a fonte vai estar Na descrição Lá tem mais outras informações Sobre tanto PES E FIFA Quanto outros assuntos Então dá lá uma olhada Aqui no primeiro link Na descrição pessoal Que vocês vão ler Muitas matérias Muito interessantes Lembrando Dá uma olhada No canal lá Da minha parceirinha Aqui que amanhã Tem vídeo com ela Lá no canal dela Inclusive eu vou sim Falar pra vocês Quando o vídeo sair Através dos stories Então fica ligado Não esquece de deixar O seu like também Me seguir lá no meu Instagram Se inscrever no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau